Fala meu povo O Nairobi morreu, não falei? Tava sentindo, cara Tava uma energia muito bizarra Até a ceninha da florzinha tu acertou, caramba Pior que foi Aquela cena tava muito fora da curva pra mim O que ela falou tava Martelando muito na minha cabeça E não tava fazendo sentido Ela ter uma redenção gigantesca Se ela falou que não importa Estar vivo ou morto O que importa é a mensagem E nesse episódio ela deu muitas mensagens A relação dela com a Tóquio Esse negócio de família, sabe? Deles quererem se ver depois Entre um assalto e outro Ela criou um conceito de família Entre todos os personagens Ela que fez isso, ela era a chefe da família E é muito Simbólico Você ter Uma referência feminina Como chefe de família Sendo que o professor Era o líder desse grupo E ele não foi o patriarca Que todo mundo queria que ele fosse Ela foi a matriarca Que todo mundo queria E é muito simbólico A morte dela é simbólica sim A mensagem é maior do que a vida dela Com certeza A mensagem Sobre o Helsinki Que a relação dos dois Sobre a Tóquio E a relação dos dois Ela se sacrificou Por todo mundo ali Não foi por uma pessoa só Não foi por um elemento do grupo Sabe? Foi por todo mundo A morte dela Ela tá meio triste De verdade É bem triste Eu não queria Não queria Mas ela vai continuar aparecendo Aquela cena final De todos os mortos Juntos Nossa gente Que cena linda Meio que vingadores Aquilo ali Cara Mas é uma parada Tipo A gente não percebe Quanto a gente já foi Desse grupo Sabe? É Quando reuniu Todo mundo ali Eles se foram Agora eu fico muito chateada É Não fico chateada Porque eu não sei Mas eu fico chateada Por antecipação Porque eu sou dessas Porque eu sei Que a Nairobi É uma das personagens Favoritas de todo mundo E o fato dela Quase ter morrido No final da terceira parte E ter tido Essa recuperação Nessa quarta parte No primeiro arco Deixou muita gente feliz Porque enfim Ela faz falta Ela é uma pessoa Que empodera As outras pessoas Então eu já fico Meio chateada Por antecipação Pensando nas possíveis Reações Sabe? É Porque A gente conhece Fandom A gente sabe Como os fãs são Já é Agora que morreu Não quero mais Agora que morreu Não quero nem ver Gente Ela vai continuar aparecendo É que nem o Berlim Sabe? Ela vai continuar ali Ela teve muitos momentos O que a gente vê Do passado deles São fragmentos Assim Ela não vai estar ali Ativa no assalto Mas ela vai estar ativa Na memória De todo mundo Então ela vai continuar Aparecendo É Eu estou tranquila nisso Isso Realmente o roteiro De La Casa de Papel É muito bom Dá uma tranquilizada Porque A gente duvidou Da morte do Berlim Até pouco tempo Sim A gente está que nem O pessoal do Big Brother Falando que tudo É paredão falso Todo mundo que morre A gente não Essa morte é falsa Mas agora foi de verdade Assim Foi um tiro na cabeça Foi muito triste O cara não queria Não Não queria Ela era muito incrível Ela é muito incrível Ela não era Eu chorei um pouquinho Na hora da morte Dela Eu acho que eu estava Esperando Você se preparou Eu estava negando Eu estava muito preparada E uma galera negou Nos comentários Uma galera negou As suas teorias Eu estava muito preparada Parabéns Você matou Eu matei a Nairobi Desculpa gente A culpa é minha Pode botar na minha conta Você já colocou Muita coisa na minha conta Quem mais você vai matar É tudo por questão de tempo Para Dentro de La Casa de Papel Tem que morrer mais alguém Talvez eu matasse a inspetora Mas ela está grávida É crueldade demais pensar nisso Não sei se é crueldade Porque ela mesmo Falou nesse episódio Que antes ela era Uma pessoa normal O marido dela Não tinha nojo dela Nem achava ela podre Como todo mundo acha agora Porque ela não era assim Agora que ela é Não falei? Caraca Eu não falei isso? Que ela está vivendo A pior versão dela mesma Por conta do lucro? Ela está vivendo A pior versão dela sim E isso é normal Dentro do perfil De sociopata e psicopata Isso é normal Ai gente Eles vivem sim Esse momento deles aí De destruição Agora Estou aguardando Tatiana Acho que Tatiana É uma ponta solta Que pode trazer Muita relevância Para a história Ela pode ser uma carta Na manga aí Que ninguém espera Porque Juanito já foi Uma carta na manga ali E agora Tatiana Que é Tatiana? Não é uma esposa A esposa de Berlim Gente Estou esperando Eu acho que ela é Carta na manga De alguma coisa Real Espero muito Que ela traga Alguma participação Plano do professor Vamos lá Professor Não estava conseguindo pensar Pegou o saco de boxe dele Ele não está pensando A temporada toda Chegamos aqui Sexto episódio E o bichinho não pensa Não sabe pensar mais Mas aí ele está caminhando agora E é interessante A forma de pensar dele A gente vê que a forma De pensar dele É singular É exata Quando ele por exemplo Vai lá na tenda Olha para o carro Olha para a placa Olha para a roda Olha para as pessoas Que estão saindo da tenda E aí ele vai juntando E ele cria uma história Exata Certa É sempre exata É incrível Mas eu gostei muito Do raciocínio dele De voltar nos dois pontos De erro Que foi A Lisboa Cair da árvore Que era uma coisa Não planejada E isso vai de encontro Com o que eu falei Lá no início da temporada Lembra que eu disse Que ele já estava Prevendo se separar Da Lisboa E que ele esperava Se encontrar com ela No carro Isso Para fugir Já acho que não mais Eu acho que ele não esperava Isso não A fuga já era para os dois Desde o início Não teria reencontro É E talvez o reencontro Tenha mais a ver Com o que você falou Do que com o que eu falei Realmente assim Porque ali Não era o ponto Que ele esperava Se separar dela não E o outro erro Foi quando o Denver Saiu com as maletas vermelhas E tudo mais Então Eu acho que Ele voltar E isso é uma coisa Estratégica para todo mundo Sabia Para a gente que trabalha Para todo mundo Assim que tem problemas No trabalho Que as vezes precisa falar Calma Estourou um problema aqui Como eu resolvo ele Volta no momento Que você perdeu o controle Eu acho que isso é uma dica Muito boa para a vida Gostei bastante disso E aí ele pensou Nesse problema E no Denver Saindo com os planos Lá dos documentos Mostrando que estava Com os documentos E aí ele acha Que era uma cartada na manga Para frente Isso E aí ele acha Que voltar Antes Desses dois Dessas duas perdas De controle Vai ajudá-lo A voltar Para o caminho Correto Isso é uma dica De Fórmula 1 Também né Quando você Meio que perde Quando é aqueles Não Fórmula 1 Aquela fórmula Aquela corrida Que é em cidade Geralmente tem um circuito Se você se perde No circuito A primeira estratégia Que você tem que seguir É voltar ao ponto Que você tinha noção Do mapa Para seguir o circuito Novamente Isso é bem estratégico Da parte dele Bem legal Então mas O que ele voltou é Pensou na Espedora caindo Pensou no Denver Com os papéis O Denver entregou os papéis Para resgatar o rio Que era uma possibilidade Desesperada de Edgar Eles não pensaram Em resgatar o rio Eles pensaram né O assalto foi para resgatar Mas eles não pensaram Em entregar aquilo Que eles entregaram E aí eu te pergunto No momento que ele Começou a pensar No Denver Ele voltou para o rio E aí ele começou A investigar Os possíveis locais Aí ele falou Eu vou dar um golpe Agora Que eles Um golpe tão forte Que eles vão ficar Desnoteados E isso eu não entendi Muito bem Porque ele está Voltando para onde Mais ou menos Da onde o rio veio Sim É eu também não sei Eu estava pensando Que você ia falar É isso Não Não acho Não sei A gente realmente Não consegue Lançar com a professora É mas eu acho Que talvez Ele esteja refletindo Porque ele sempre Esteve um passo A frente Da polícia Nesse momento A polícia está Vários passos A frente dele Eles tem várias cartas Na manga Que o professor Não tem Talvez voltar Até o rio Tenha sido Na cabeça dele O ponto em que Ele conhecia O circuito E ele Se perdeu no mapa Por que? O rio foi tirado dele Sim E voltou com informações Mas será que as informações São todas Que ele precisava ter? Não são A gente já sabe Que o rio omitiu Várias coisas do professor Então talvez Ele esteja chegando No ponto De descobrir Que o rio não deu pra ele Todas as informações Pra ele ter agora Todas as informações Porque talvez agora O rio fale E aí ele volta pro mapa E aí ele passa A estar um passo a frente Entendeu? Talvez possa ser isso Só A conclusão De que ele precisa Conversar com o rio De novo Pro rio falar pra ele Tudo que ele falou Pra polícia Sim Porque é o que faz Com que ele não fique Mais às cegas Né? Nessa história Bom, além disso A gente tem Boa dia Se provando ser Mais insuportável Do que já poderíamos imaginar Cara, ninguém acerta Um tiro nesse cara Ninguém Quem é que vai pegar esse cara? Ele é imortal Este homem E Arturito Infernizando a nossa vida De novo Ele não cansa De ser a pessoa Mais insuportável De La Casa De Papel Parabéns, né? Ele poderia morrer Nessa temporada Não vai, duvido Ele é muito chato Ele é um ícone Da resistência chata Ele tem remédios Para superar os traumas As ansiedades Do assalto De tão preparado Que ele tá Sim, ele é doente Então, é nesse ponto Que eu acho Que houve uma falha aí Porque a Juanita A Juana Rulha Rulha Ela pegou Uma arma E botou na roupa Sim E o Arturito Tá dando em cima dela Porque ele já conseguiu O que ele queria Com a outra menina Tadinha Foi abusada ali E agora ele Já tá de olho em outra Cara Cara Psicótico Aí Eu acho que ele vai Drogar ela Abusar dela E encontrar a arma E aí o Arturito Vai tá com a arma Eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ela não vai tomar Ela não tá ansiosa Ela não vai tomar o remédio Ela pode fingir que tomou E no momento Que ele começar Para abusar dela Ela Ataca ele Ela não tem porquê Acreditar nele E tomar o remédio Ela é assaltante também Ela não tem porquê Ter ansiedade Bom Daqui a pouco então Veremos o sétimo episódio E traremos mais O penúltimo vídeo Da quarta temporada De La Casa de Babel Para todos vocês Tá acabando Tá acabando Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau